Fala galera, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e dessa vez eu quero mostrar uma novidade pra vocês aqui em Bonito Em Bonito agora tem um primeiro passeio de buggy aqui nas cachoeiras Com trilhas ecológicas, leva até o pôr do sol O buggy hoje é com o Mácio, tá? Eu vou deixar todas as informações aqui e vocês vão acompanhar de perto Todo o percurso que a gente faz e que ele vai fazer com vocês aqui em Bonito E aí Mácio, tem uma aula pra galera aí Mácio é o responsável, tá? É o primeiro passeio, né Mácio? De buggy aqui no município Então Mácio adquiriu aqui essa belezinha, viu? Pra levar você turista que quer curtir aqui a cachoeira de uma forma mais segura De um passeio mais tranquilo, até porque Mácio tem conhecimento Conhece todos os percursos aqui, as cachoeiras Então esse é um passeio que você pode sim montar vários pacotes E conhecer aqui todo o atrativo turístico aqui do nosso município Tem um city tour, né Mácio? Também Vamos dar uma volta aqui pela cidade, conhecer um pouco a parte histórica da cidade O centro, as praças, igrejas, enfim E também o teleférico Teleférico também Entre outros, né Mácio? É um passeio personalizado, né? Quem escolhe o cliente, o que ele quer E daí você vai e vê um orçamento de acordo com a necessidade dele, né? Isso, com certeza Então beleza, então vem comigo Vamos acompanhar hoje esse percurso Que nós vamos conhecer através do primeiro passeio de buggy aqui em Bonito Ligou o motor e vamos embora Estamos aqui na entrada da cidade já Como vocês podem ver ali, ó O porte, tá? Ele vai buscar você onde você estiver Alguma pousada, alguma casa de temporada aqui em Bonito E vamos embora Passando aqui pelo porte da cidade, ó Aqui é a entrada da cidade, tá? Isso aqui é um letreiro bem famosinho aqui E aqui é o centro de atendimento ao turista Então vamos embora partir Aqui conhecer a roda turística de Bonito Já passamos pelo centro E agora vamos seguindo aqui O calçamento que liga até as caixas Então esse passeio pode ser feito na parte da manhã da tarde, né Mácio? Pronto, você que escolhe aí a agenda E escolhe aí o seu turno Perito da manhã ou perito da tarde A gente passa aqui pelo caldo de cana, tá? Então mirando, que é isso aqui, ó Isso aqui atrás Na volta também você pode parar Pra tomar aquele caldo de cana Pra quem gosta, um pastelzinho também Ó, a primeira, viu? Ó, aqui vai abrir uma vinícola Essa aqui do lado que ele tá passando agora Em breve tá, futuras instalações aqui da vinícola Tangará Então vai ser um atrativo, mais um atrativo turístico Pra você desfrutar aqui de vinhos Então é uma vinícola aqui da cidade, tá? É a primeira vinícola aqui de Bonito Então já serve como um atrativo também Uma roda turística pra você E a manta do vinho Então a gente tá aqui seguindo agora Chegamos na parte do asfalto aqui Que liga até as cachoeiras, tá bom? Ó, durante o percurso tem alguns locais Que dá pra fazer umas fotos bem legais Então se você for uma casa E estiver aqui fazendo um passeio Em algum local E gostaria de dar uma pausa Uma pausa aqui no passeio pra fazer umas fotos Só pra te consultar aqui a Márcio Saber se pode Se também tem que fazer foto nessa região Nessa área, tá? Porque como aqui é uma PL É muito legal tá parando Porque não tem acostamento fácil Mas em alguns pontos Dá pra parar, beleza? Então daí você pergunta a ele Se pode parar pra fazer uma foto Que eu tenho certeza que ele vai liberar, né Márcio? Chegamos ao primeiro destino Cachoeira Véu da Noiva 1 Como vocês podem ver aqui a placa O acesso A gente sai da estrada de terra E vamos... No caso, a gente sai da estrada de asfalto E vamos pegar aqui a estrada de terra, tá bom? Então vamos lá Vem com a gente aqui, rapaz Que massa, viu? A gente vai passar agora por dentro da mata Esse é o percurso aqui da cachoeira Véu da Noiva 1 Inclusive, eu tô pra gravar um conteúdo aqui Mostrando a parte do rapel Da tirolesa também Que é a segunda maior de Pernambuco, tá? Detalhe E é isso aí Vamos lá Vamos conhecer aqui Um pouco aqui sobre a roda O acesso é bem tranquilo Mas aqui pra gente Nada melhor do que fazer um passeio Nas cachoeiras de Bonito Vendo de buggy Porque aqui você fica mais solto Mais liberto Com contato com a natureza Esse clima Esse ar Enfim Olha aí que maravilha A Nascente da cachoeira Uma das Riacho passa por dentro da mata Então Mas eu queria ver Onde é que passa a água Tá paradinha aqui Você conhece também Você também tem aquilo o acesso Enfim Vamos ali conhecer Agora a cachoeira Véu da Noiva 1 Que é uma das rotas Uma das que você pode escolher Pra parar aqui Na roda das cachoeiras Música Música É um percurso Você tem as barraquinhas Com comida Com banana Enfim Banana tem Aqui ó Vamos lá aqui Tem até uma aqui Tem banana Tem 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 jaca Tem um monte de coisa aí Enfim A gente chegou aqui Na primeira cachoeira Que é a Véu da Noiva 1 Aqui ó Tem piscina Tem restaurante Detalhe Cobram 10 reais por pessoa Ela é aberta Da I7 Da manhã Até as 16 horas Compram a taxa De 10 reais Tem almoço Tem banheiro Tem piscina A piscina Essa não migra Com água da cachoeira É uma aviso E Tem até umas placas De aviso Aqui ó Véu da Noiva 1 Não sei se dá pra ver Daqui É proibir de churrasqueira Tá Não pode churrasqueira Não pode Som automotivo E aqui Tem as informações Aqui ó Como vocês podem ver Olha lá Tem valor por pessoa 10 reais Das 7 Às 16 horas Essa aqui é a cachoeira Véu da Noiva 1 Então é pra você Poder ser Curtir E aproveitar o máximo Que puder Com sua família E Márcio vai ficar ali Esperando até você Curtir um pouco Detalhe que Cada cachoeira Tem uma pausa Né Márcio Isso Pra que o passeio Seja produtivo E não canse tanto E você possa conhecer Uma quantidade De cachoeiras legais Que são as mais Procuradas As mais procuradas Essa aqui é uma das mais Porque tem um rapel E tem a tirolesa Então É assim ó A cachoeira é muito procurada E Na semana É lotada Né Márcio Muito lotada Muito lotada mesmo Não vamos entrar Porque Já tá quase na hora De fechar Mas Enfim É só pra você ter a noção De como funciona o passeio É a rota que segue Tá E como é bem tranquilo Mas assim Vale muito a pena Fazer de bug Porque você tem Aquele contato Como eu falei Com a natureza É bem sossegado E Tá aqui a cachoeira Do Velho Dando Eva 1 Essa aqui E agora nós vamos seguir Pra segunda cachoeira A segunda parada Tá Que é a cachoeira Ferda Redonda Ferda Redonda Bem da hora lá Eu acho que Vou até Descer lá pra gente Conhecer um pouquinho Como é que funciona Tá Você dá uma olhadinha só Muito massa lá E Fazer uma pausa Mais rápida possível Pra você Só você Ficar com aquele desejo De fazer esse passeio Olha o som Da cigarra aí Próximo vídeo Vou ver se eu consigo Vim aqui na cachoeira Ferda Noiva 1 E daí Produzir aquele fundo Pra vocês Que vocês gostam A experiência De vir Na cachoeira Ferda Noiva 1 Você é mais popular Você é mais famosa Com o seu diferencial Do rapel E o seu rapel De 35 metros E a tirolesa Tem aproximadamente 300 metros De extensão Tá Vai da montanha E desce pra outra Que vem embaixo Mas aí eu queria saber Como é que funciona A parte gastronômica Deles O atendimento É uma coisa Que pra mim É o mais importante O local pode ser O que for Cara Mas O atendimento Sendo ruim Pra mim Pra mim Acabou ali Então Você sabe Que eu sou muito Transparento Com isso Não tenho segredo Se eu achar Que é ruim Eu falo Se eu achar Que é bom Eu também falo Falo os pontos Positivos E os pontos Negativos Com meio que não tem Isso não Sou muito direto E dar essa Dica pra vocês Se vocês Quiserem vir Mesmo assim Beleza Vale a experiência Vale a experiência Enfim Vamos seguir aqui Pra próxima cachoeira Vamos pegar ainda O percurso de mata fechada É por isso Que é importante Você vir com alguém Que tem o conhecimento Na área Porque O caminho Às vezes Tem algum imprevisto Aí tem que fazer Um atalho Pra pegar Pro outro local E daí Pode acabar Com o seu passeio E vindo com o Márcio Com o Bogue Que é um carro Que é justamente Feito pra essa Ele foi feito pra isso Pega a terra Pega a lama E é isso aí A gente vai seguir Aqui pra próxima agora Ó gente Nesse percurso aqui Dá pra você ver A cachoeira Véu da noiva Um A queda dela Porém tá Começou o verão Aí A quantidade da água De alguma caída Mas Eu acho que ainda Não dá pra vocês Verem bem daqui Não Fica bem pra lá Chegamos Na segunda parada Que é a cachoeira Pedra redonda E gruta São duas em uma só E daí Vou mostrar pra vocês Vai seguir Agora aqui O caminho dela Tá Então vamos lá Tchau 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 Música A Cachoeira Parada no caso, tá? É a Cachoeira Pedra Redonda e Gruta Então fica aqui, você pode curtir, mas fica ali esperando, você conhece um pouco a Cachoeira, tira foto, tomar banho Inclusive essa Cachoeira aqui é muito boa pra você ter a foto, que tem uma parte lá bem da hora mesmo E eu vou mostrar pra vocês, bem rapidinho por conta do horário Pronto gente, a gente acabou de entrar aqui, o pessoal super de boa, bem atencioso E assim que você entra, já é aqui a parte do primeiro banho, tá? Tem uma bica, você pode trazer aqui, o pessoal acampa por aqui, tá? Ó, a parte da bica aqui, é bem grande aqui, ó Essa Cachoeira é muito boa, gente Certo, pra você que quer acampar aqui, o contato com a natureza e o clima aqui é perfeito, viu? Olha que lindo Essa aqui é a segunda parte da Cachoeira, tá? Ali é o primeiro banho, essa aqui é a da Gruta Ali tem uma pequena caverna, bem pequenininha mesmo, mas é bem da hora Vou seguir bem rápido lá pra outra No próximo vídeo eu venho aqui com mais calma e explico direitinho como é que funciona aqui, beleza? Mas eu vou conhecer agora a da Pedra Redonda e saber o porquê Deixa eu dar esse nome aí, ela é de Pedra Redonda Aqui, ó, que espetáculo Entenderam porquê o nome de Pedra Redonda? Olha, é esse formato aqui mesmo, não foi feito ela não, tá? É a natureza Então a segunda parada, ótimo local pra fazer foto No momento as pessoas ficam aqui, ó E fazem essa foto aqui, é muito bonito Cara, de perto é muito grande Daí essa água desce E vai pra aquela cachoeira que a gente acabou de passar E por último, aquela primeira que a gente chegou Ó, gente, esse percurso aqui que nós estamos fazendo Mas isso aqui ele vai acompanhar vocês também, tá? Vai levar vocês em cada cachoeira Vai acompanhar vocês até o local do banho Não se preocupe com nada Vai deixar você na porta E vai esperar você na porta Agora nós vamos seguindo para o segundo No caso, o terceiro, né, Márcio? Qual é a próxima, Márcio? Vamos agora conhecer a cachoeira Barra Azul Tudo isso é um dia de passeio, gente Tá bom demais, não tá, não? Próxima cachoeira que nós vamos seguir É a cachoeira de Barra Azul Também é uma das cachoeiras populares aqui da cidade E daí nós vamos agora seguir ela Fica próxima dessa outra, tá? E daí, vamos lá conhecer agora também Um pouco sobre a cachoeira Barra Azul Quando eu falo em você vir com alguém responsável E um carro apropriado, eu falo disso aqui, ó Ó, você liga no acesso aqui Ó, viu aí? Isso é um carro apropriado O carro baixinho aqui iria, com certeza, iria ficar, viu? Iria arrastar Chegamos Na terceira cachoeira aqui do passeio É a cachoeira Barra Azul Fica aqui seguindo as rotas E vamos lá conferir, vamos entrar Você vai conhecer um pouco ela, tá? Vai ser uma coisa bem rápida também Em um próximo vídeo eu venho gravar aqui também Pra vocês mostrar como é que funciona Eles cobram também uma taxa de 10 reais por pessoa Tem banheiro Aqui tem uma guarita Acredito que não tem ninguém na guarita Não tem ninguém Mas, ó, final de semana aqui É super rotado E daí a gente vai lá agora Conhecer Muito, mas muito rápido mesmo Pra gente não perder tempo Por conta do horário O acesso é super tranquilo Aqui Vocês viram ali como é complicado de chegar Vou mostrar aqui pra vocês A cachoeira agora Vamos lá Cachoeira Barra Azul Cachoeira muito bonita Eu não vou mostrar Não vou poder ir até lá em cima Por conta do horário Mas, ó Dá pra vocês verem, gente? Deixa eu mostrar direitinho aqui, ó Lá em cima, gente Ela começa ali, ó Como tá no verão Não tá muito cheio Mas aquilo ali Aquela pedra todinha Aquela formação rochosa Ela cobre E tanta água Desce pra cá Certo? E termina aqui O banho, a queda Aquela bica ali é muito boa A parte mais funda é aqui Essa parte mais escura É a parte mais profunda aqui Essa parte mais clarinha aqui, ó É terra Ou também você pode ser engrenado por folhas, tá? Quando fica muito escuro É por conta de folha Mas aqui o passeio, tá? É uma das rotas também É, só pode subir até naquela parte branca ali Márcio vai estar aqui pra orientar vocês Certo? E daí É isso aí, né, Márcio? Isso aqui é andar uma rota, né? Outra é a rota, né? Rota turística E depois daqui Fica a critério do cliente ir pra mais alguma, né? É ir pra o véu de neva 2 Isso Tem a paraíso Tem a capa de mar Pra almoço aí Normalmente tu leva pra qual? Véu de neva 2 Véu de neva 2 Mas aí o cliente tem que entender Que todo Todo percurso Durante aqui esse passeio Tem um tempo Pra parar em cada cachoeira Pra poder dar tempo E você aproveitar o máximo, né? Isso E o almoço lá Inclusive eu gravei um vídeo, pessoal Lá nessa véu da noiva 2 O almoço lá é perfeito Bem baratinho Recomendo bastante E Márcio tá aí Prova disso Tanto é que ele leva o pessoal pra lá, tá? Esse passeio do Bug Ele praticamente tá sendo inaugurado hoje Através desse vídeo Então você Você que venha bonito Quer fazer um passeio bem tranquilo Bem sossegado Com uma pessoa de confiança Que conhece o caminho Que sabe todos os macetes aqui da região É só procurar Márcio Tá aqui o Instagram O Instagram do Bug, tá? É bonito Bug É um Instagram novo Então vai lá Dá uma força pra ele O contato dele também Tá aqui nesse vídeo Marca aí E vem aproveitar Baixando aqui o Turismo de Bonito Através de um passeio de Bug Com uma pessoa que tem Um conhecimento aqui Muito grande da região Que é o Márcio Né, Márcio? Vamos seguir lá, tá, pessoal? Uma parada bem breve Depois eu volto aqui Pra mostrar um pouco Sobre essa cachoeira Detalhes como funciona O que é que tem O que é que não tem O que é que é legal O que é que não é legal Enfim Ó, gente A gente chegou aqui também Em um casarão, tá? Que é um casarão Um ponto turístico Aqui da parte De razão rural É... O casarão aqui De Barra Azul Fica bem próximo Da cachoeira Barra Azul E deixa eu mostrar pra vocês E aqui também, gente É uma parada, tá? Pra você fazer foto Esse casarão aqui é muito bonito Depois eu vou fazer um vídeo Também explicando sobre ele aqui É porque, gente É tanta coisa aqui no canal Eu tenho tanta coisa pra fazer Que às vezes acaba Não tendo tempo Mas... Vou até fazer uma foto Aqui também, tá? Depois daqui Nós vamos seguir É... Pra outro percurso Que é uma parada Lá no Porto Sol Vamos ver se vai dar tempo O som tá um pouco alto ainda Porque a gente queria Só mostrar pra vocês Como é que funciona Aqui o passeio turístico Feito com bugue, tá? Então... Deixa eu fazer um retrato aqui E aqui a gente segue Foto produzido Agora vamos seguir O que eu vou mostrar aqui Vou ver se tem como Colocar as fotos também Fotógrafo Vamos lá Simbora pra outro percurso É... Porto Sol é máximo Isso Finalizando o passeio Com o Porto Sol Tipo, o passeio Não é feito nesse período, tá, gente? Nessa questão desse tempo Algo muito rápido É... No vídeo claro Que é bem resumido Algo muito rápido Mas assim Pra vocês terem uma noção melhor De como é que funciona E o local que você vai conhecer Beleza? Você pode montar Ah, Márcia Eu não queria conhecer essa cachoeira Eu queria conhecer essa outra A gente pode ir Pode Mas aí vai de acordo com É... A quantidade de marcha Das cachoeiras Normalmente o passeio desse Dura em média aí O que? 6, 100 horas, né? Isso Começa aí de 8 8 da manhã Vai até o quê? Manhã 1, 2 horas da tarde 1, 2 horas da tarde É o tempo ideal, gente Tá, é assim É perfeito Tu realiza só o passeio no dia, né? Isso Então se a pessoa, por exemplo Achar que tá muito cedo Ir de 8 Ela pode, por exemplo Ir de 11 horas Sobe porque já almoça por aqui Passa a tarde com essas cachoeiras Nessa rota E fica até pro Porto Sol, né? Por certeza Dá o tempo certinho, acredito, né? Vindo de manhã Só você escolher só a questão do horário A vinda pra cá vai depender do cliente Isso O horário que ele vai escolher Isso Porém a quantidade do tempo É aproximadamente entre 6 ou 7 horas Vai depender só Lembrando que Tem um tempo certo, tá, pessoal? Pra você parar Pra você conhecer cada cachoeira Então Pra que o passeio fique legal Fique confortável E daí não canse muito pra você também Então é basicamente isso Você escolhe o horário que você quer sair E daí você escolhe se O horário vai bater com o Porto Sol ou não Que é, no caso, no período da tarde Se você quiser que pegue o Porto Sol É sair por volta de 11 horas, né, Márcio? 11, meio-dia, mais ou menos, né? É No máximo, aí Porque fica 1, 2, 3, 4, 5, 5 e meia Que é o Porto Sol E volta pra casa Volta pra pousada Pra hotel Onde você estiver Ele vai deixar Então, é Vai de acordo mais com a sua necessidade E o que você quiser É até 4 pessoas, né? Isso O valor é 300 reais 300 reais Divida o máximo Dá um jeito, né? A gente divide A gente divide Também divide A gente divide Nem se preocupe E daí Eu acho que o dinheiro Não é problema pra você, não Mas é isso aí A gente vai seguindo agora aqui E vamos mostrar pra vocês A parte do Porto Sol Inclusive, se você Não tem ninguém pra tirar foto Márcio desenrola aqui nas fotos Dá o celular Não é, Márcio? Não sou fotógrafo Mas deu meu jeito Desenrola Sem problema Então, aí Ao total aqui São 7 7 cachoeiras 7 cachoeiras Você vai Ver Aqui fica legal pra você E coloca no roteiro, né? Pra fazer um passeio desse, Márcio É o quê? Umas 3 cachoeiras Pra ficar tranquilão Vai ficar entre 3 e 4 Entre 3 e 4 Muito bom, óbvio E cada uma tem sua variedade, né? Com esportes, né? Isso, tem alguns tem esportes Vale lembrar aqui Esse valor Ele não está incluso Às entradas Algumas variam, né, Márcio? Entre 10 reais a 20 25 reais De 10 a 25 reais E também não está incluso A questão do almoço, tá, gente? É apenas o passeio O Márcio vai buscar você Na porta do hotel Na porta da pousada Vai marcar o seu horário Vai lhe buscar E depois Lhe leva Tranquilo Nem se preocupa com isso Mas a questão das entradas Fica por sua conta, tá bom? O veículo Ele acompanha aqui E acomoda 4 pessoas 1 e 2 No caso 1 e 3, né, Márcio? Cabe até 3 lá atrás, é Ao total são 5 Tá bom? Então Enfim Não é problema 300 reais pra você passar Um bom tempo E conhecer boa parte aqui Deixar seu carro guardado Sem se preocupar com nada Com a estrada Cara Vale muito a pena Beleza? Então A gente vai seguir agora Pra outra rota lá E eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês aqui Da rota, do trecho Até chegar lá Inclusive nós vamos passar Por outra cachoeira Não bem em frente, tá? É bem na entrada dela Aqui é a Paraíso E Porém não vai dar tempo A gente É, não vai dar tempo Mostrar a cura Por quanto do horário Do tempo Não vai dar tempo Mas Caso vocês queiram Fica na rota Fica na rota também, tá? Ele faz todo o percurso Na rota Passando por cada cachoeira Beleza? Então vamos lá Um banhezinho de leve Aqui, ó Ó, a segunda No caso A quarta entrada Que seria da rota Essa outra cachoeira Aqui, ó A entrada dela É aqui por trás Cachoeira Paraíso Tá? Ela fica aqui, ó A entrada dela É pra cá O acesso Cachoeira Paraíso Então vamos Seguindo pra lá Aqui vamos Seguir aqui Pra estrada, tá? Saindo do acesso Da estrada de terra Nós vamos agora Pegar o asfalto Que é voltando Agora pra bonito E, é claro Por sol Ó, o caminho que a gente acabou de entrar No caso, que acabou não, né? Que a gente entrou Foi por esse A gente faz por dentro da mata Dá aquela volta Por dentro das cachoeiras Das trilhas E saindo do asfalto Subindo aqui Voltando Até bonito Ó, chegamos na penúltima parte Porque fica opcional, né? A parada do carro de cana Tem um mirante lá também Que é bem bacana Pra ver o porto sol E chegamos aqui Que é um dos locais Que muita gente para Pra fazer foto Porque aqui tem Um acostamento E daí você vê A pele do rodeador Que é aqui por trás Evite ficar aqui No meio da estrada Como eu tô ficando Mas, ó Basta olhar lá de cima Se vem carro Ou de lá Como tá vendo agora Você só vai voltar pro cantinho aqui Esperar o carro passar E fazer suas fotos Tranquilamente, tá? O local é muito bom O tráfego de carro Usar agora É mais nesse período Da tarde mesmo Que é quando As pessoas estão voltando Das cachoeiras Mas é Super sensacional Muito tranquilo Passou o carro Subiu Você pode voltar A atravessar tranquilamente Olha aqui, ó O Porto Sol aqui é lindo Olha pra isso aqui, ó E Márcio Essa aqui é mais uma parada Como eu tava falando Você pode vir de lá Parar o carro naquela mão Ali mesmo Vindo lá pra cá Ficando uma coxamenta E daí faz as fotos Daqui pra lá, né? Com certeza Bem tranquilão E depois daqui é opcional Parar lá no Caldecã, né? No Caldecã, né? Pronto Beleza Mais foto lá Lá tem o mirantezinho também Se não me engano Eles cobram cinco reais Cinco reais, né? Você sobe no bondezinho Que tem um negócio lá Que fizeram, né? Bem bacana Para fazer umas fotos lá Com a bicha pra cidade O Porto Sol também, tá? Mas Essa bicha aqui é muito bonita Particularmente Eu amo demais aqui Bicha pro Porto Sol aí, galera Muito bonitão, ó Se liga Vamos embora, ó Olha aqui Bicha comigo aqui, ó É Vamos embora E a última parada É o caldo de cana É o caldo de cana No mirante do Porto Sol Essa parada é opcional Caso vocês queiram parar Para tomar o caldo de cana Ver o Porto Sol de lá É opcional de vocês, tá? Inclusive já tá chegando nele Eu acho que eu não vou nem descer Por conta do horário também Mas, ó Vou até virar aqui pra vocês E vocês dão uma olhada aqui, ó Pronto, aqui é o caldo de cana Você pode parar Tem uns Tem um mirante lá em cima O caldo de cana É bem baratinho aqui É bem sossegado aqui O pessoal pode ver Que para muita gente aqui A gente tem uma parte de cima Lendo, você para pra É cinco reais, né, Márcio? O valor disso Cinco reais Cinco reais que você parar E subir lá E dar uma olhadinha no caldo de cana No caso do Porto Sol, ó Aquele carrinho ali Você sobe, ele vai até ali, ó E para lá, tá bom? E o horário de funcionamento É mais ou menos até seis Seis e meia Mássico, eu acho que pode Tem um pessoal por aqui Enfim, gente É basicamente isso aqui Esse daqui tá uma rota Faz parte É a diferença de seis euros, né? Mas como tem movimento ainda Aí Sim, entendi Pronto Aí Então Acho que é isso aí, né, Márcio? Finalizamos o vídeo Então aí, gente Comenta aqui O que você acha desse percurso Particularmente Eu achei muito da hora É bem programado Vai de acordo com a sua necessidade, né? É, dá Pronto Então é isso aí, gente Fique com Deus Obrigado Até o próximo vídeo Esse aqui é o Márcio, tá? Tá aí o Instagram dele Sigam ele, dê aquela força E compartilhe bastante, viu? E quando Quando eu vim fazer um passeio Diga, ó Eu vim através desse vídeo de Lucas Que ele já vai saber Que foi indicação, entendeu? Valeu Até a próxima, viu, galera? Valeu Tamo junto